E quando a vida prega uma partida, há claro que encontrar saídas. Isso é o caso da Madalena Durão, uma mulher obrigada a conviver com uma doença oncológica e que se virou para as ervas aromáticas da Serra dos Caneiros. Com isso dá-se boches a licores únicos que lhe garantem um complemento de reforma e lhe ocupam o tempo que sobra dos tratamentos. Os passeios pela Serra à Descoberta das Ervas Aromáticas já fazem parte da vida de Madalena desde que começou na luta contra a doença já lá vai mais de uma dezena de anos. Os primeiros trabalhos que eu fiz foram os brindes para os casamentos. Fiquei doente e depois não podia trabalhar e então pensei a começar a fazer isto. Tinha que fazer qualquer coisa para estar entretida para me ajudar a passar o tempo. Agora começa a ser a altura para a apanha dos orégãos. Também já fiz um recor com orégãos e com rosmarinho. e apanha. O meu recor é tudo feito com as ervas que eu apanho assim na Serra. As amoras, venho a achir. As amoras começam breve. Agora vem o tempo delas. A nossa Serra é muito rica nestas ervas. Mas o interesse pelas ervas aromáticas da Serra dos Caneiros já foi bem maior. Antigamente as pessoas apanhavam muitas ervas para vender. Vendiam para a erva na área. Mas agora, como isto está tudo tão mal até já para apanhar as ervas eles querem que estejam legalizadas nas finanças e as pessoas deixaram de as apanhar. Na tentativa de pintar o tempo à doença Madalena começou primeiro a ocupar-se com lembranças de casamento. Só depois vieram os licores. Fiquei doente e tive que optar por fazer qualquer coisa. Tenho uma pequena reforma de 250 euros mas não dá para eu viver. Se não for assim como a ajuda umas coisas por aqui e outras por ali que eu faço. Uma atividade para o negócio é para me ajudar a sobreviver também e para passar o tempo para ajudar a passar o meu tempo. A variedade de sabores já é grande e nas suas experiências Madalena parte de um antigo livro de receitas. O de maior sucesso é o licor de poejo. A partir para o final do mês já dá para engarrafar. Quanto tempo é que tenho que ficar aí a curtir? Fica 30 dias, algum fica 30 dias, outro fica mais. Tenho algum que tem que estar, por exemplo, o Gija tem que estar 6 meses mas este fica 30 dias. E este é de rosas, este também está capaz de engarrafar ainda esta semana tem que engarrafar. É de rosas. E de simples passatempo no intervalo dos tratamentos da doença a produção de licores está a tornar-se quase num negócio onde esta doente oncológica quer apostar para encontrar um rendimento complementar à sua magra reforma. E do Portugal português vai toda a força para a Madalena.